Oi, pessoal! Belezinha com vocês? E aí, como que vocês estão, galera? Bora hoje fazer mais uma receita. Hoje a receita vai ser espaguete ao molho de linguiça, galera. Linguiça toscana, tá? Eu vou utilizar linguiça picante, tá? Porque eu adoro quando a comida é picante, né? Bem ardida. Tem até... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem até pedaço de pimenta aqui, ó. Vou mostrar de pertinho, ó. Aqui, ó. Porque eu adoro, gente. E aí, pra começar, né? Eu peguei dois gomos de linguiça e retirei, né? A carne de dentro. E descartei a tripa, né? Que, no caso, é aquela... A pele que vem em volta da linguiça, né? E aí, coloquei aqui uma colher de sopa de óleo e vou colocar a linguiça pra fritar. Se você quiser cortar em pedaços, ao invés de abrir ela, aí você pode estar fazendo assim, tá? Em pedaços também fica bem gostoso. Já cozinhei o macarrão. Eu tô utilizando o macarrão espaguete, tá? Cozido al dente. Mas você pode utilizar outro macarrão, parafuso também fica gostoso. Agora eu vou acrescentar meia cebola média picada. Se você quiser acrescentar o ar, fica a seu critério. Mas eu não coloquei porque a linguiça já é bem temperada, né? Já tem os temperos ali que tem todo um sabor. Mas eu quis acrescentar cebola porque eu adoro cebola picadinha no macarrão. Vou colocar um pouquinho de comendo reino. Um pouquinho de açafrão. E vou misturar. Deu aquela bela fritada e a cebola já deu aquela bela daquela murchada, ó. Se deixar mais vai acabar queimando. Você vem... ou você pode acrescentar o extrato de tomate, ou você pode utilizar um sachê de molho de tomate. Depois que acrescentar o molho de tomate, deixa ferver um pouco. Nesse momento, acerte o sal. O meu macarrão eu cozinhei com sal. Só que eu tenho o costume de lavar. Então eu retiro um pouco do sal depois. Se você não tem o costume de lavar o macarrão, né? Colocar o sal pra cozinhar junto com o macarrão e depois não lavar ele. Aí você toma cuidado com o sal, tá? Porque já vai conter sal nele. Vou adicionar aqui um pouco de salsa desidratada. Mas se você tiver cebolinha e salsa fresca, é melhor ainda. Também tem outra dica pra dar pra você. Se você quiser acrescentar colorau, nunca acrescente o colorau depois que você colocou o molho, tá? Sempre acrescente ele quando você estiver refogando, fritando os ingredientes. No caso aqui, igual a cebola e a linguiça, né? Que eu tava refogando a cebola junto com a linguiça. Coloca o colorau ali, aí ele vai se dissolver junto com o óleo ali, né? E vai ficar muito mais gostoso no seu molho, tá? Não vai ficar tão aparente. Se você joga aqui direto, ele fica aqueles pedacinhos de colorau. Não deixe ferver muito, porque senão ele vai secar. Agora eu vou abaixar o meu fogo e vou acrescentar o macarrão pra misturar. Agora eu finalizo com salsa. Aquele toque final, né? Meu fogo ainda tá ligado, já vou desligar, senão vai queimar a parte de baixo do macarrão. E prontinho! Tá pronto o seu macarrão com linguiça, gente. É uma delícia! Um sucesso total! Então, finalizada a receitinha. Espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante pra você receber todas as receitas aqui do canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não deixa de fazer essa receita maravilhosa, hein? Beijos!